E aí, bora aprender um clássico do João Nogueira, Espelho? Vem comigo! E aí, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou Rafa Nascimento, criador da Comunidade Clube do Samba. Se você está chegando aqui através deste vídeo, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos deste canal que está se tornando o maior canal de violão brasileiro da internet. Então, vamos lá! Se você quer conhecer meu curso de violão Clube do Samba, clica aqui no primeiro link da descrição, tem uma aula lá completa e uma apresentação para você que está decidida aí para o próximo nível. Eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, eu pedi para as pessoas me mandarem músicas e aí eu postava a cifra ali nos stories. E aí, eu fiz uma votação ali, eu escolhi, fiz uma enquete para as pessoas escolherem uma delas para eu gravar uma aula completa. E a música ganhadora foi Espelho do João Nogueira e foi disputada, que tinha várias músicas lá bem legais. Cá estou para fazer este vídeo aqui para vocês. Espelho do João Nogueira, ela tem uma harmonia muito diferente de um samba tradicional, do que a gente conhece, então ela é muito legal. E um padrão de levada também. Como que nós vamos fazer? Eu vou passar aqui a sequência dos acordes, pensando na sequência da música, depois eu vou passar a levada para vocês aprenderem e depois ali, tocando junto com a música depois, ok? Bom, tem uma introdução que é muito legal também, vocês viram eu tocando no começo, eu gostaria de ensinar ela também, olha lá! Agora eu vou passar bem devagarzinho aqui para vocês. Então, vocês vão fazer uma meia pestana aqui na casa 5, que vai pegar a corda 1 e 2 e vai colocar o dedo 3 aqui nesta casa, que é a nota Ré. E aí você vai tocar, olha lá, e aí vem com este dedo aqui, olha lá, e aí vem com este dedo aqui, olha lá, certo? Aí você faz um dedilhado aqui, olha, polegar, i, ni, i, ó. E aí vem, olha, escala pentatônica aqui, olha. Si, Lá, Fá sustenido, Mi, solto Aí você vai montar este acorde aqui, que é o Sol sustenido, meio diminuto Depois, Lá, aí você toca Si bemol e Sol Aí segue o arpejo Aí Sol, Fá sustenido Aí de novo Si, Lá Dó sustenido, Lá e Fá sustenido E aí pra começar, acorde de Lá com sétima, só que você vai tocar Ó, aqui ó E aí começa a música Beleza? Aí aqui, os acordes, ó, ele vem aqui, ó Ré com sexta E Ré com sexta, com baixo Fá sustenido Né, nascido no subrubius, nos melhores dias Aí, Sol menor, com sexta Depois de novo Com votos da família de vida feliz Aí ele faz um diminuto, ó Só o diminuto Depois Vem de novo Ré Com sexta, né, Fá sustenido Andar e pilotar Ré com sétima, né, só que com baixo em Dó Depois Sol Com baixa em Si Sol menor Você pode fazer esse Sol menor aqui, ó Invertido Ou você pode fazer ele aqui também Depois aí Lá menor com sétima Ré com sétima Sol Dó com sétima E aí volta Mesma coisa Essa é a base Da estrofe, né Aí vem Com as fadas mais bonitas Desse meu país O pai ganha o dedo Dentro da viola Sol menor Com sexta Sorri Parecia mesmo Ser feliz E aí Ré com sétima E aí Sol O refrão, né E Sol menor Sexta Vida boa De novo Ré sete Quando Sol menor De novo O tempo faz Lá menor com sétima Ré com sétima E eu Sem ter maldade Ré Ré com baixo Em dó Ré com sétima Sol com baixo Em si Sol menor E de fazer canções Ré com sétima Ré com sétima Sol sustenido Meio diminuto E de fazer canções Como as que fez Meu pai Lá com sétima E volta tudo isso Essa estrutura Basicamente a sequência De toda a música Depois tem a levada A condução rítmica Que levada Que movimento Ela sugere Eu gosto desse movimento Aqui Fica mais parecido Então Esse movimento Ele é aqui Então Começa no polegar Polegar Aí IMA Três vezes Tum Cá 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 Tum Tum Cá 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 Depois polegar I MI I De novo Tum Cá 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 Tum Cá 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 Aí O próximo movimento Tudo junto Pum Tá Aí MI Cá 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 E aí Síncopa Polegar IMA Duas vezes Cá 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 Tum Cá 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 Olha só como é que fica aqui no violão Esse é o movimento Cá 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 De novo De novo Agora tocando pra valer Por aí vai Bom, agora o que você tem que fazer? Pegar a cifra dessa música E tocar junto com a música Eu sempre recomendo Que você ouça bem a música Pra você se familiarizar Com a dinâmica Os acordes A melodia E aí você vai fazendo esse trabalho Ela não é uma música rápida Então eu acho que Se você já tem uma habilidade com prática de acordes Você facilmente já consegue tocar ela Beleza? Bom, então é isso Agora se você quiser que eu faça um vídeo extra Tocando a música Deixa aqui nos comentários Beleza? Agora se você quer se aprofundar no samba Quer se aprofundar nessa vivência incrível Que é aprender esse violão Então clica aqui E conheça a minha comunidade Clube do Samba Te espero lá Um forte abraço e até nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau